Queridos, eu tenho que confessar que eu estava com uma certa orientação já para a palavra de hoje à noite, que é a segunda palavra dessa que eu estou falando com os irmãos, mas não estava com muita certeza. E aí hoje de manhã, uma irmã tomando café comigo, perguntou, mas como é que pode fazer essas coisas na prática? Uma pergunta que calou forte em mim, porque eu tenho um viés prático, eu não gosto muito só de teoria. Eu penso que a palavra tem que ser encarnada e eu penso que Deus quer que a palavra seja encarnada em nós e vire prática. Então nós precisamos inquirir o Senhor o que é que de fato já está liberado para que nós possamos praticar. Uma coisa eu tenho, uma forte convicção, que daquilo que Deus já liberou para ser praticado, a igreja ainda, de forma geral, não está praticando. Então, me dá a impressão sempre que a igreja está um passo atrás. Evidentemente, o Haroldo falou hoje de manhã, e eu quero dizer que falou a minha palavra, que nós aguardamos esse momento profeta em que Deus vai de fato revestir a igreja, vai nos revestir de uma visão, de um chamado, de um fogo para agirmos. Mas eu também entendo que não acontece isso de uma hora para outra. As coisas vão aumentando e vários irmãos, várias gerações, se pode dizer, vão começando a entrar no chamado de Deus para, enfim, em algum momento, estourar, vamos dizer assim, aquela bolha, ou então pegar o fogo definitivo. Então eu mudei um pouquinho para ver se consigo entrar em alguma coisa prática. Mas eu queria retomar um pouquinho, aquilo que nós falamos ontem, para que nós cheguemos assim a entender basicamente o que eu coloquei como tema hoje, é a igreja, ou a obra da cruz, a igreja nos últimos dias. Então eu quero envolver um pouco a questão da igreja, porque nada fica prático se não falarmos da igreja quando falamos da cruz, tá bom? Eu vou chegar lá. Então, eu falei ontem, principalmente, de três necessidades básicas do ser humano, daquela pirâmide das necessidades do Maslow, e essas três são a necessidade de pertencer ao grupo social, lembra-se, que é a autossatisfação, eu preciso de autossatisfação. Eu preciso saber que importância tenho nesse grupo, então eu tenho que ter o grupo, para mim a autossatisfação. Depois eu preciso saber que importância eu tenho nesse grupo para ter autoestima, e no fim eu preciso, aos olhos do grupo, eu preciso vencer. Tenho que ser, atingir minhas metas, ser uma pessoa relevante, como se diz. E isso é autorealização. Então essas três coisas, autossatisfação, autoestima e autorealização. Então eu falei disso. Muito bem. Dá a impressão, se formos falar grosso modo, que isso é só coisa ruim. Mas na realidade, nós temos que entender que na nossa natureza está impressa, marcado, tatuado, uma inclinação para algo que, se não me engano, foi o Schaefer, não sei se foi o Schaefer que falou, ou o C.S. Luz, acho que C.S. Luz. Ele diz o seguinte, o que nós vemos hoje na sociedade, no comportamento humano, de tudo o que é a organização social, o ser humano, nós vemos os restos de um grande desastre, os escombros. Então quando cai um grande avião, não precisa ser um grande, mas estou falando grande, fica mais fácil. Você vai lá, você sabe que tinha um avião ali. Você vê resto de banco, resto de cruzelagem, resto de gente, de tudo. Então, aquilo são escombros, está certo? Então, o que nós vemos atualmente, no ser humano e na sociedade, dá para vislumbrar esse resto, desse grande desastre que foi a queda do homem, lá no Éden. E eu, sempre me referindo a esse tema, eu gosto de lembrar de Romanos 3, 23, que fala que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Então, eu já falei nesse tema em outras ocasiões, mas a glória de Deus é algo para o qual nós temos, nós fomos criados para a glória. E eu não vou entrar no tema, mas a glória de Deus, segundo João 17, ela se manifesta através de termos comunhão Deus com o homem, o homem com Deus e os homens, os seres humanos entre si. Ok? Então, a glória de Deus está aí. Depois, uma outra hora a gente fala já falei sobre isso em João 17, não é? A tua glória é essa. Participemos, não é? Da trindade. Então, o que o homem perdeu na queda foi essa glória. Que foi a comunhão com Deus e, principalmente, aconteceu uma coisa muito grave com o ser humano, que foi ele se tornar impermeável à comunhão. A queda nos isolou. Quando Adão e Eva foram se esconder, aquilo significou algo. Eles se tornaram isolados de Deus e isolados um do outro. E, partindo do princípio de João 17, que a glória é a comunhão, eu não vou entrar nisso, porque com a tentação de entrar, mas eu não vou entrar porque não dá tempo. eu quero dizer para os irmãos que esse impulso de participar de um grupo, como eu disse ontem, socializar, pertencer, saber que posição eu ocupo, ter a autorrealização, tudo isso é resto da glória. Está certo? Por que que isso é pecado, conforme eu falei ontem? É pecado porque nós queremos fazer isso sem Deus. O homem natural, o hébio, ele quer satisfazer essa necessidade sem Deus. Ele quer produzir essa comunhão, essa ligação. Só que a grande frustração, irmãos, é bom que se entenda isso, a grande frustração do ser humano é que ele tentando pertencer ao grupo, ele não consegue porque está impermeável. E todo o ser humano sabe que ele quer usar o grupo para a sua autossatisfação e ele quer se ligar às pessoas mas não consegue. É um fato prático que o ser humano, o homem natural, o homem carnal, ele não pode, não consegue e não vai conseguir ter comunhão porque foi essa a glória que foi perdida. Ele busca algo que não vai conseguir de jeito nenhum. Dá para perceber isso? Os irmãos podem entender isso? essa é a tragédia, está certo? Então, essa separação, essa impermeabilidade, essa distância que se criou entre nós, seres humanos, sobre o homem natural, também, é lógico, se criou com Deus primeiro. Então, o homem natural, o ser humano sem Deus é um ser hermético, fechado, desesperadamente procurando contato sem conseguir. É uma coisa, eu tive uma experiência, os irmãos também, certamente, tiveram, eu tive um homem que eu admirei muito, reitor da universidade. Eu trabalhei, o Frei, um homem extremamente culto, altíssimo nível de entendimento, inclusive espiritual, homem dinâmico, já há quase 70 anos, ou uns 70 anos, era reitor já há muitos anos da universidade, ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo, e de repente, ele teve uma isquemia. e eu fui ver esse homem, é horroroso, o ser humano está vivo, consciente, e aprisionado num corpo que não se deixa. Essa é a tragédia, o ser humano está mais em relação, ele tem algo dentro dele, um impulso dentro dele, que ele quer buscar aquilo que, para qual ele foi criado, que nós fomos criados para a glória, e ele está hermeticamente fechado dentro de si mesmo, sem solução. Então, isso é a grande, a grande tristeza da humanidade. Quando você pregar o Evangelho, lembra que está tentando tirar alguém desta prisão. Pensa, que uma pessoa sem Cristo, ela está hermeticamente presa e desesperada para sair desta prisão e não consegue. E a única saída é a cruz. Então, eu queria lembrar os irmãos hoje, né, lembrar os irmãos hoje, que a cruz, e eu vou repetir isso várias vezes, talvez, a cruz não é motivo de tristeza. Do jeito que nós pensamos ontem, eu terminei bem baixo, assim, de propósito. Por que você fala em cruz, o cristão já, carregar a cruz, parece uma cruz. a cruz é a porta de saída dessa prisão, irmãos. É isso que acontece, quando Jesus morreu na cruz, ele fala que libertou, libertou disso que eu estou falando para os irmãos, ele libertou o ser humano do seu próprio ego, aprisionado e desesperado. muito bem, só vou continuar um pouquinho mais e falar mais um detalhe aqui, que nós, naturalmente falando, nós temos uma tendência de criar nossos próprios personagens, é o que o ser humano natural faz. para se relacionar com a sociedade, para pertencer ao grupo, ele não pode falar exatamente quem ele é, esconde o que ele é de fato e cria personagens e vive daqueles personagens tentando fazer com que esse personagem seja cada vez mais aceito em sociedade. Os irmãos estão me compreendendo? A pessoa constrói uma coisa que ela pensa que ela é e ela acredita naquilo. Só que o que ela é mesmo é aquele ser aprisionado, desesperado e eu quero dizer que essa prisão que eu estou citando dentro desse invólucro impermeável e essa prisão já é a antecâmara do inferno. se os irmãos querem saber o que é inferno é isso é aumentar o isolamento nesse sentido. O C.S. Lewis fala sobre isso que o inferno ele é isolamento ele é distanciamento é um distanciamento horroroso cada vez mais acentuado das outras pessoas dos outros seres é uma solidão tenebrosa. por que que isso é tenebroso? Justamente porque nós somos seres gregários sabe o que é ser gregário? Eu falei no curso com o hotel ser gregário é você ter na sua própria natureza na sua natureza o desejo de andar junto em bandos nós gostamos nós precisamos do bando quando eu não falei da tribo todo mundo quer andar em tribo todo mundo quer andar em grupo todo mundo quer isso tá certo? porque isso está impresso na nossa natureza então imagina o sofrimento do ser humano perdido isolado querendo andar coletivamente mas isolado do seu semelhante então essa é a questão então ele cria essas cria essas imagens esses personagens eu vou contar essa questão do personagem mais tarde isso tem uma consequência muito grande em nossas vidas eu queria quando eu queria tornar prático o que é carregar a cruz tá certo? que tem a ver com essa com essa questão aí do nosso personagem muito bem uma coisa que eu pensei é lógico é uma coisa óbvia não é nova não é mais me veio ao coração hoje é que quando Jesus nos chama para ser seus discípulos ele nos chama individualmente e ele nos oferece a cruz de forma individual então nos submetermos ou aceitarmos ou nos aceitarmos a morte de cruz na qual nós já fomos crucificados como eu disse ontem a cruz é um fato o mundo está crucificado nós fomos crucificados estamos crucificados não precisamos procurar nos crucificar então esse fato quando somos chamados nós somos chamados para a cruz de Cristo é individual é como nascer naturalmente falando né apesar de ter a questão de gêmeos né até de químicos quadros né mas nós nascemos sozinhos não é verdade mas quando nós nascemos o que que acontece quando nós nascemos nós caímos nos braços de que de uma coletividade chamada fala irmãos família né eu nascer sozinho mas um ato de nascer na sequência me põe na família a cruz é a mesma coisa né o processo de enfrentar a morte do ego aceitar que a morte de cruz se aplica a minha vida é uma coisa solitária porém nós temos o resultado dessa decisão é que somos automaticamente instantaneamente introduzidos no corpo então quando nós lemos sobre ele que tomasse a cruz conseguir pá 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 então você fica pensando eu estou tomando a cruz como é que eu faço será que a minha cruz estou carregando a minha cruz e tem essa questão né porque tem a cruz não é a cruz de forma com a verdade geral e tem a cruz de cada dia nos é oferecida carregar para negar-se a si mesmo todo dia né então a impressão que dá é que quando Jesus fala de carregar a cruz é que eu estou sozinho carregando a cruz a minha cruz só que nós não vamos carregar a cruz sozinho nós vamos para a cruz sozinho quando temos a experiência de conversão mas depois a cruz é carregada de forma coletiva eu vou mostrar isso para os irmãos eu fiquei muito animado com esse negócio de carregar a cruz coletivamente então atender ao chamado de Jesus para aceitar a sua e a nossa morte na cruz é um processo individual né pregar o evangelho eu falei ontem pregar o evangelho é pregar Cristo crucificado e nós crucificados com ele e a pessoa que ouve o evangelho ela precisa ser convencida pelo espírito de que ela foi chamada e foi já crucificada com Cristo ela precisa aceitar essa morte ela precisa aceitar que ela foi levada a cruz por Cristo ela precisa entender isso ela precisa se arrepender ela precisa entender que ela está perdida ela precisa entender que ela está isolada ela precisa entender que ela está longe da glória ela precisa entender que ela está sofrendo e que a morte de cruz é uma libertação que o único jeito dela ser tornada permeável o único jeito dela passar a se comunicar e participar da vida de Deus é passar pela cruz então a cruz é uma coisa extremamente positiva nesse sentido ela é negativa porque nos leva à morte mas é positiva porque nos liberta do ego de todas as suas fantasias e nos leva com a vida de comunhão na luz somos transportados do império das trevas para o reino da luz uma coisa tremenda que acontece fala bem irmão aleluia ajude o pregador então o resultado de atender esse chamado tem que ser o batismo é uma coisa prática não é irmão? o batismo é uma coisa prática visível é através do batismo que o céu e a terra dão testemunho de que essa nova criatura morreu essa criatura morreu e ressuscitou para uma nova vida agora participante do corpo de Cristo nós vamos falar mais um pouco eu sei que essas coisas que eu estou falando são muito óbvias é quase lição da escola dominical não é verdade? mas Deus precisa verificar isso no meu coração precisa verificar isso no seu coração nós precisamos entender esse negócio o que é ser cristão nesses dias nós vamos ser abalados na nossa eu queria achar palavras todas elas diferentes mas parece que não tem um vocabulário tão rico que dê para a gente inventar para eu e vocês sairmos daquela ideia de escola de carro Jesus morreu na cruz nós morremos com ele etc mas o fato é que a única coisa que eu acho para demonstrar que a cruz de Cristo é a porta de saída de um mundo tenebroso e ao mesmo tempo é a entrada para um mundo onde a vida de Deus pode se manifestar na vida do indivíduo da pessoa e essa pessoa se torna uma nova criatura e que a hora que ela vai para a cruz ela se batiza ela aceita a morte de cruz se batiza ela nasce uma nova criatura e qual o próximo passo prático para fazer? Toma ceia do que é que fala ceia de uma coisa muito prática de pertencer a uma nova raça não é? ela celebra a morte e a ressurreição e a sua participação do corpo tanto é que eu preciso discernir o corpo quando tomo a ceia não é só quando tomo a ceia eu preciso discernir o corpo para tomar a ceia e preciso ter a visão e a revelação do corpo porque eu pertenço ao corpo é uma coisa prática fantástica tremenda radical pensa isso eu que estava isolado em trevas tentando pertencer a uma coletividade porque esse é o meu instinto isolado e morrendo de vontade de sair daquela prisão de repente encontro a cruz de Cristo descubro que estou morto descubro que eu posso ser livre daquela casca que me isola de todo o resto que me tira da solidão e acontece exatamente isso quando eu sou batizado estou dizendo morri ressuscitei quando eu ressuscito eu vejo um monte de irmãos ressuscitados também aos quais eu pertenço não só aos quais eu pertenço aos quais agora eu estou ligado por laços profundos por comunicação do Espírito por relações de afeto misericórdia e tudo aquilo que eu queria na minha vida natural agora acontece de maneira espontânea e efervescente na vida prática aleluia muito bem abra sua Bíblia 1 Coríntios 12 e 13 vamos ler nossa Bíblia diz aqui pois todos fomos batizados por um por um só Espírito a fim de sermos um só corpo quer judeus quer gregos quer escravos quer livres e a todos nós foi dado beber de um único Espírito que maravilha eu sinto que isso está sendo vivificado pelo menos na minha vida está sendo vivificado poderosamente essa questão de ser um corpo é algo que me faz agora participar da glória que nós tínhamos lá no passado antes da queda deu para ligar isso perdeu a glória ficou isolado entrou em Cristo batizou ressuscita recebe de volta a glória de poder ter todas essas coisas do corpo e ser único com pessoas que você desejava ardente fazer isso no passado eu não conseguia e agora acontece de forma poderosa e abundante amém muito bem e agora chega na resposta da pergunta que a Andréia fez no café da manhã como podemos praticar a vida da igreja ou como podemos praticar como é que podemos praticar as coisas da palavra foi uma pergunta mais ou menos assim como é que pode acontecer isso e aí a minha resposta é somente poderemos praticar a vida da cruz diariamente se praticarmos também a vida de igreja nenhuma sem problema eu não sei se fala não sai da gravação acho que é isso vocês estão quietinhos para não atrapalhar a gravação abra a sua bíblia Galatas 6 2 só a primeira partinha Galatas 6 2 diz levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo você pode ficar muito alegre querido porque a cruz foi uma libertação instantânea para você sair desse invólucro que te isolava mas tem uma coisa que tem que acontecer todo dia na vida do cristão que é tomar a sua cruz e isso parece ser uma coisa muito assustadora negar-se mesmo etc porém isso não se faz de maneira isolada sozinha se faz de maneira coletiva na igreja onde está o espírito onde está o amor de Cristo onde a vida de Cristo nos impulsiona a levar as cargas uns dos outros e podemos ajudar os irmãos nas suas necessidades os seus pesos em tudo aquilo que eles têm inclusive faz parte de carregar a cruz porque eles sabem que ele pode carregar a cruz porque tem ajuda e tem participação e tem união com outros irmãos que também estão carregando os seus partos e a palavra diz que os que são mais velhos mais maduros devem ajudar os mais novos então tem todo um processo de comunicação na igreja de forma que nunca estaremos sozinhos além do Espírito Santo em nós que é Cristo em nós ainda temos os irmãos que são um conosco com os quais temos laços relacionamento comunicação socorro ajuda e apoio na igreja a igreja é o que eu gostaria de falar mas eu gostaria de falar uma expressão que ficou muito forte hoje de manhã a igreja é a comunidade da cruz já pensou isso? a igreja é a comunidade da cruz eu acho que tem vontade que a gente fosse conhecido por aqueles que fazem parte de uma comunidade da cruz que carregam alegremente a sua cruz todo dia porque todo dia você é liberto de mais alguma coisa que te isola de alguma outra coisa que você quer muito a cruz significa liberdade para podermos nos apossar da glória de Deus de maneira progressiva de glória em glória diz a palavra e a medida que nós praticamos carregar a cruz negar a nós mesmos o que é negar a nós mesmos? esse ego maldito que estava lá no passado isolado ele quer fazer parte dessa nova vida também ele quer se intrometer novamente mas à medida que eu nego esta vida não é? eu me aprofundo na salvação que me foi dada eu cresço na salvação muito bem há pouco tempo atrás eu nem sei onde surgiu essa questão mas eu acredito que eu passei por momentos muito muito atribulados de muita escuridão eu fui é muito ajudado por isso que eu vou dizer para os irmãos o que é que desarma o ego na minha vida você faz uma ideia não vou mostrar para você como é que funciona o ego ele quer construir uma imagem positiva de mim mesmo o meu ego quer me mostrar ao mundo me mostrar aos que estão perto de mim ele quer me mostrar uma imagem positiva isso acontece demais eu falei ontem no final eu não ia falar mas sobre os sofismas da alma então a alma humana ela gosta de estar no controle e mesmo que nós tenhamos passado pelo processo de conversão de ser colocado no corpo de estar em comunhão com Deus a alma o que é não vamos entrar nessas definições que é complicado não eu tenho muito prazer de ficar isso porque é é carne é coração essas coisas mas na realidade o ego ele quer construir imagens a meu respeito que não não são verdade são apenas o desejo de se tornar mais aceitável aquela velha mania da carne do ego humano de criar personagens para ser aceito ou ser mais aceito continua mesmo nós nessa nova vida e participantes da vida de Cristo o ego continua ainda a carne continua ainda vamos trocar a palavra por carne que é mais bíblico a carne continua lutando contra o espírito qual é a luta? a carne quer tomar o controle e quer mostrar para aqueles que estão a minha volta como eu sou importante quer construir imagens positivas quer distorcer coisas não é? para disfarçar e não precisar passar pela cruz não quer carregar a cruz o ego não tem nada a ver com a cruz dá pra entender isso? tô tentando explicar um negócio o ego não gosta da cruz porque a cruz o destrona a cruz o tira da jogada mas ele insiste a carne insiste em participar da minha vida Paulo falou na minha carne também tem coisas em mim que precisam ir sendo desarmadas e por isso que Jesus falou que nós precisamos tomar a nossa cruz e negarmos a nós mesmos a nós qual é esse nós? é esse ego essa velha natureza é a carne então primeira coisa existe necessidade de confissão quero entrar nesse negócio qual é a coisa prática que está mais relacionada a tomar a cruz e negar a si mesmo é confessar confessar quem você de fato é de tal forma que a hora que você confessa as suas maldades você está desmascarando o ego que está tentando disfarçar o pecado que está em você e em nós deu para entender? a carne está o tempo todo tentando criar um personagem bonzinho ele está o tempo todo tentando criar um personagem relevante está o tempo todo tentando fazer com que você se posicione de forma que você esteja mais para cima e tal mais importante mais santificado mais espiritual mais operante e tal existe toda né toda uma armação para que nós pareçamos ser aquilo que não somos de verdade e eu quero dizer uma coisa enquanto nós estamos tentando parecer aquilo que não somos nós estamos espiritualmente estacionados e pior entristecemos o Espírito Santo e pior e nós damos lugar a carne e pior o pecado toma conta e nos escraviza Paulo alertou muito sobre essa questão de ser de novo escravizado então qual é a estratégia qual é o remédio ou a ferramenta que desarma as ações da carne confissão essa é a ferramenta esse é o remédio por que confissão irmãos porque a confissão desmascara justamente conta para todo mundo olha eu não sou o que vocês estão pensando a meu respeito sabe esse personagem que vocês estão vendo aqui bonitinho tão espiritual tão eloquente tão dotado de dons não é nada disso eu vou contar para vocês quem de fato eu sou e quando eu conto o que eu sou eu confesso eu desarmo as obras da carne eu ativo o poder do Espírito Santo da minha vida eu libero para que o amor de Cristo possa fluir nós perdemos nós temos medo existe um negócio de medo da igreja medo de confessar existe um medo eu quero dizer que essa é a coisa mais prática que pode acontecer na igreja só vou alertar façam parênteses antes de entrar na prática da confissão peguem lá não sei se tem aí aquele folheto que o Pedro Arruda escreveu é chamado confissão nós precisamos reaprender esse negócio de confessar pecados irmãos do jeito certo para não estragar nada mas também não deixar nada escondido fala amém então a confissão vou repetir a confissão é o antídoto que anula e desmascara a carne ou em régua na frente dentro da parede amém irmãos o corpo de Cristo é Cristo na terra amém é Cristo eu quero é eu quero aconselhar os irmãos leem esse livro do Bonhoeffer porque nós temos vários livros muito importantes sobre o corpo de Cristo e tal mas o Bonhoeffer falando sobre discipulado ele mostra que existem dois níveis de igreja e de cristão um nível é aquele crente tá crente vai igreja participa tem a sua comunidade cumpre as suas rotinas espirituais etc um bom um bom crente como se diz e tem discípulo quando você fala discípulo você lembra que imediatamente essa palavra remete a vida da cruz ok ser discípulo é ser alguém que negou-se a si mesmo ouviu o chamado atendeu o chamado negou-se a si mesmo tomou a cruz e está sob o domínio dela isso é ser discípulo e isso implica numa série de outras coisas implica na sua vida de relacionamento familiar implica na sua vida de usar o tempo implica na sua vida de usar o dinheiro implica na sua vida de prestar conta da sua própria vida aos irmãos implica em ter confissão implica em servir anonimamente implica em ter o exemplo ter como exemplo Jesus Cristo que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus e se tornou humano morreu na cruz etc isso é ser discípulo é seguir os passos do mestre que do trono foi para a cruz zero domínio da carne zero interesse pessoal zero orgulho isso é ser discípulo carol falou hoje muito bem ser espiritual não é ficar buscando a vontade de Deus para as coisas que você quer fazer ser espiritual ser espiritual é seguir as pegadas de Jesus Cristo para a santificação plena das nossas almas até que atinjamos a estatura perfeita de varão perfeito ser discípulo é ter uma meta ser igual a Jesus Cristo ponto final não resta mais nada para você pensar e fazer estamos juntos muito bem então eu falei da confissão a confissão é algo que deve voltar a nossa prática de tal forma que não age em nossa vida nada que pelo menos uma ou duas ou três pessoas saibam tudo sem nenhuma só confissão é ter irmãos que podem fazer qualquer pergunta para você a qualquer hora sobre qualquer coisa e você vai responder a verdade para eles quer arriscar? isso é a prática da cruz é dar liberdade para as pessoas olharem para você e fazerem perguntas desconfortáveis sobre como é a sua vida o que você faz na sua vida daquelas coisas que as pessoas em geral não sabem se você quer ser livre do pecado você saiba de uma coisa não tem outro caminho a não ser dizer tudo que eu estiver pensando intencionando fazendo tudo que não é listo alguém vai saber então Paulo se você fizer algo que ofende o Espírito Santo alguém vai saber sabe nós precisamos pôr alguns limites mas evidentemente que nós não temos prática disso não é verdade irmãos? não temos prática nós ficamos assustados nós nem sabemos receber uma confissão pensa isso ficamos meio atrapalhados com esse negócio de ouvir confissão de irmãos que são coisas que nós não gostaríamos de escutar mas nós precisamos é como médico enfermeiro sabe para ele curar o enfermo ele tem que ver sangue ele tem que ver fezes ele tem que ver vísceras ele tem que ver tudo para poder curar a confissão diz respeito a você saber que nada do que você faz que contraria a Deus pode ficar no escuro que o diabo vai usar contra você vai te afundar no mar de condenação vai estacionar vai paralisar sua vida espiritual vai interromper a sua comunhão com os outros vai fazer um estrago desgraçado na igreja porque o pecado não era de consequências pessoais o Tony ministrou na igreja há pouco tempo e uma das grandes ministras o Tony é um pastor lá da igreja em Júlia e ele ministrou sobre isso um dos grandes enganos dos cristãos é pensar que o pecado é uma coisa dele não o pecado contamina o corpo e precisa ser tratado no corpo através da confissão isso é carregar a cruz irmão isso é negar a si mesmo é você tornar público aquilo que você nunca gostaria de tornar público porque você a sua carne só quer tornar público aquilo que te exalta quando você confessa você desarma a carne você você destrói o ego você se humilha e isso é uma coisa que é agradável aos olhos de Deus porque ele está vendo ele está vendo a desgraça e se você mantém a sua desgraça como se fosse a sua Deus está vendo então é melhor se encontrar por mão porque assim o diabo é destruído e você é liberto desse negócio e Deus pode ficar feliz e o Espírito Santo pode começar a mover você de novo então a cruz é uma coisa prática a cruz não é uma coisa ou vou carregar minha cruz minha sogra né meu marido minha mulher nada disso a cruz é prática tem a ver com você comigo conosco individualmente mas graças a Deus porque não é só comigo é com os irmãos também tá bem? é bom saber que tem irmãos que estão conosco nesse negócio de carregar a cruz ontem o Ivan estava conversando com um casal fazia tempo que eles estavam procurando para conversar e aí conversamos ah você teria 15 minutos eu queria conversar tá beleza eu queria conversar com vocês com você ah tá bom aí ele começou a confessar os dois ah já venceu o senhor eu falei cara como é que você faz comigo você me põe dentro da tua vida agora você quer fechar a porta eu não vou dormir mais eu tenho que agora vamos continuar esse negócio nós precisamos saber o que está acontecendo você me tornou responsável não posso deixar você ir embora sem a gente terminar deixa o tempo correr seja o que precisar vamos embora vamos ver o que está acontecendo vamos conversar porque nós temos a ver um com os outros irmãos quando o irmão chegou para você e confessou você está enrolado com ele não tem jeito você está misturado com ele esse negócio você está ajudando ele a carregar a cruz agora não tem mais jeito você vai ter que ver esse negócio ele vai negar o ego na sua frente ele vai tirar toda aquela coisa bonitinha que estava em cima dele aquela imagem que até você mesmo construiu e vai aparecer aquele ser né luzinho mas só o que a bíblia fala quando nós confessamos nós somos sarados curados liberados então eu posso dizer a confissão cura não é a cruz que cura porque quando eu me submeto a cruz de Cristo eu confesso e a cruz me cura muito bem então na igreja né a igreja é Cristo na terra para curar os que estão nela os que são dela e para curar o mundo perdido então a comunidade da cruz também é uma comunidade terapêutica eu já ouvi isso em algum lugar terapêutica no sentido de curar mesmo quem é que tem um os queridos que leem pra caramba e quem é que falou sobre comunidade terapêutica foi Franz Schaefer quem ah Leroy Krebs é verdade desculpa irmãos que estão me ouvindo aqui Leroy Krebs então a igreja é uma comunidade de cura irmãos eu estava falando um pouco da minha parei né mas eu eu estou aqui hoje estou aqui hoje por causa disso tem irmãos que me perseguiram com amor muito tempo não me largaram um minuto só tem irmão que me viu eu ficar duro mostrei contei tá eu adotei a figura do professor preciso né então essas coisas tem que fazer parte da nossa vida e eu temo que a gente ouça 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 essas coisas e não tome nenhuma providência eu não sei em que tipo de igreja você vive hoje nós temos tantas comunidades tantas congregações tanto tipo de coisa tem gente insatisfeita gente insatisfeita gente vivendo uma prática outra vivendo outra prática mas eu não sei o que você vai fazer não sei se você é pastor ou não mas uma coisa eu digo você tem que ter pessoas com as quais você pratica esta ligação profunda que já foi liberada por Deus para que você possa cumprir o propósito de Deus você precisa dos irmãos precisa de relacionamentos significativos precisa de ter espaço e o irmão Mark Shea falou uma coisa tão linda precisa ter um espaço de amor e misericórdia onde você possa ser você mesmo de tal forma que tudo que tiver que não pertence a sua vida seja retirado pelo amor dos irmãos em ouvir e você também ouvindo outros então esse ambiente precisa ser providenciado quero dar uma palavra aqui aos desingrejados eu já falei isso eu inventei esse nome mas estou muito preocupado são os desagregados da igreja que é um dos maiores sofismas criados por satanás nessas últimas décadas os irmãos sabem do que eu estou falando não é? pessoas que estão fora da igreja são cristãos o que é uma aberração você imagina que se ele é cristão se ele se considera cristão é porque ele creu em Jesus Cristo amém? ele creu na morte vicária de Cristo e na inclusão dele com Cristo na cruz ponto eu acredito que ele crê e é verdade porque ele creu o que aconteceu em seguida? ele foi batizado não é verdade? e ao ser batizado ele está dizendo que ressuscitou com uma nova vida e essa nova vida só é a nova vida se ela for vivida de forma coletiva ele decidiu isso ele foi batizado ele foi batizado pelo mesmo espírito no corpo de Cristo agora ele fica fora da igreja e ele está magoado com a igreja ele está falando mal da igreja como se ele nunca fora do corpo como se é possível ele ser uma igreja sem participar da coletividade uma coisa é uma aberração eu tenho profundo peso por esses irmãos de verdade porque eu fui um desigrejado há não muitos anos atrás eu passei muito tempo fora e não aconteceu nada bom comigo nesse tempo foi horrível eu não experimentei nada de bom enquanto estive fora todas as vezes com que Deus me abençoava não tinha muita graça tudo que acontecia porque Deus protege aqueles que são dele eu quero dizer para você irmão vocês estão aqui não são os igrejados que estão aqui de algum jeito mas tem irmãos nos vendo pela internet tem irmãos que você conhece que estão nessa situação e aqueles que estão fora daqui eu queria exortar para que saiam desta vida tão irregular falar mal da igreja é falar mal de Cristo a igreja que existe hoje como diz se diz como se diz comumente é o que temos para hoje não é verdade? é o que temos para hoje nós estamos está nos faltando muitas coisas existem muitas anormalidades na vida da igreja na prática da igreja hoje nós podemos concordar com esses irmãos mas não é possível que nós fiquemos fora e atacando o corpo como se não fosse do corpo eu digo que esse é o pior das doenças vocês sabem como é que como uma célula começa a atacar as outras células sem controle nenhum como é o nome disso? câncer então eu queria exortar os irmãos a ter em peso por esses irmãos porque é uma geração inteira que está flutuando num lugar indeterminado que nem é o mundo e nem é a igreja eu não sei o que é isso talvez seja o porgatório que os irmãos falam mas é irregular é anormal e Deus não está atuando eu estou vendo a vida de algumas pessoas até que vivem muito próximo de mim se degradando lentamente o falar o agir as escolhas tudo fora do corpo e ele é do corpo mas age como se fosse fora do corpo e vai deteriorando se deteriorando de forma que a escuridão começa a aumentar então é como Hoffman fala estar em Cristo é estar na igreja o inverso disso isso é verdade não estar na igreja é não estar em Cristo é muito grave esse negócio mas o fato é que essas pessoas elas recusaram aceitar o peso de andar carregando a cruz cada dia carregando o que carregando o que carregando inclusive suportar até mesmo as carnalidades daqueles com os quais nós convivemos nós não vivemos com pessoas perfeitas nós vivemos com pessoas que estão se aperfeiçoando e a nossa participação na vida delas é condição para que elas continuem se aperfeiçoando então fica essa palavra meus irmãos e eu queria para terminar essa palavra eu queria dizer o seguinte eu é primeira pergunta é como está a sua vida de confissão pensa não precisa falar para mim não levanta a mão que nós vamos todos ficar assustados não levanta a mão mas pensa nisso a confissão está no centro da sua vitória sobre a carne os irmãos mais velhos aí podem dizer amém os teólogos de plantão é uma coisa que eu estou muito impressionado com isso tenho perguntado para os irmãos casados evidentemente que tem sempre limites e tal mas você não senta para falar umas verdades em amor com a esposa confessar abrir coração de boa receber uma oração dela pedir perdão ou vice-versa da esposa com o marido não é então tem duas coisas ou você não tem nada para confessar nenhum pecado nenhuma coisa errada na sua vida ou tem alguma coisa escondida que está perjudicando seu relacionamento não é isso é importante e a segunda coisa é como está sua vida de comunhão com os irmãos queridos como eu disse a vocês eu sou fruto de irmãos que me perseguiram por anos eu falo perseguição de amor talvez a minha vida seja uma história da maior perseguição de amor já existente não me não me largaram em momento algum mesmo nos momentos mais escuros da minha vida eu sou fruto disso então é importante que nós coloquemos na nossa agenda aquilo que eu creio está na agenda de Deus para esses dias perseguirmos os irmãos com amor nos ligarmos a eles nos mostrarmos próximos nos mostrarmos abertos e honrar o Cristo que está nele honrar o dom de Deus que está nele mostrar a importância esses dias Aron nós fomos até muito tocados por Deus quantas pessoas estão ausentes da igreja e que estão fazendo falta para que a igreja seja o que ela é às vezes um irmão colocado por Deus no lugar certo pode mudar muita coisa sem até que ele saiba como e tem muita gente de valor afastada isolada sofrendo de volta para aquela situação do ego involucrado se pode dizer assim isolado da comunhão como é que nós podemos permitir voltar àquele estado anterior isolado da comunhão não podemos nós temos que ser contra isso nós temos que pregar ao mundo sim claro ao ímpio e pregar todo o tempo mas nós precisamos pôr como uma responsabilidade uma tarefa da igreja resgatar aqueles que foram feridos e se perderam pelo caminho são irmãos que caíram no meio da batalha às vezes até por culpa nossa mesmo por falta de sabedoria por falta de uma série de elementos que estavam faltando para sustentar aquele irmão e ele ficou caído lá ferido magoado né e nós precisamos colocar na nossa agenda eu tenho certeza absoluta que isso está na agenda de Deus resgatar os que se perderam pelo caminho os que caíram na batalha que estão feridos e muitas vezes abandonados põe na sua agenda isso põe ser amoroso nós gostamos de pensar em buscar os viciados buscar os perdidos as prostitutas e temos sempre ido é ótimo isso é ótimo maravilhoso graças a Deus mas acho que alguém precisa ir buscar as ovelhas perdidas da casa de Deus que estão perdidas pelo caminho e persegui-los até que eles não aguentem mais e voltem até que ele diga não aguento mais porque eu não aguento mais eu vou voltar para você parar de me perseguir então eu volto eu penso que isso é uma das coisas e a outra coisa é que hoje me veio a mente que a vida com Deus é um conjunto da onde você não pode tirar nenhum dos elementos se você tirar tudo fica falso então eu disse lembre-se do conjunto cruz ressurreição pertencer ao corpo de Cristo carregar a cruz cada dia para a santificação estar revestido de Cristo estar pronto para a volta dele tudo isso é um pacote indissolúvel e só se processa andando ligados a Cristo através de andar com os irmãos na igreja repete é um pacote pacote cruz ressurreição automaticamente pertencer ao corpo de Cristo carregar a cruz cada dia para a santificação estar revestido de Cristo e estar pronto para a volta dele tudo isso só se processa andando ligados a Cristo através de andar com os irmãos na igreja é condicional andar com irmãos em Cristo como igreja é condição para que toda a vida de Cristo chegue a mim para que a operação da cruz santifique minha vida para que eu seja curado para que todo o propósito de Deus se processe na minha vida eu preciso andar com os irmãos carregando a cruz todo dia auxiliando uns aos outros nesse processo amém dá para repetir pacote 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 cruz ele está incompleto irmãos não é assim eu fui escrevendo o que me veio à mente mas é justamente as coisas que nós nos esquecemos cruz ressurreição pertencer ao corpo de Cristo carregar a cruz cada dia para a santificação estar estar revestido de Cristo estar pronto para a volta dele estar pronto para a volta dele é uma coisa meio é que eu quero dizer o seguinte todo dia nós devemos estar como pessoas em liberdade pronto para partirmos desse mundo o Paulo falou combatir o bom combate tudo isso é um pacote indissolúvel que só se processa andando ligados a Cristo lógico andar ligado a Cristo faz com que tudo isso para cima que eu falei aconteça só que andar com Cristo é andar com os irmãos em igreja ou na igreja como você quiser amém